Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu fiz aqui esse lindo suplá, são quatro peças, né, desse joguinho que a cliente escolheu e eu utilizei estas cores padrão, que é somente em ver essas cores vocês já sabem o que que é, né, esse suplá. Eu vou estar pesando aqui pra você antes de abrir a peça e te mostrar. Ó, vou te passar aqui o peso. 170. Eu fiz essas quatro peças aqui, eu vou abrir aqui pra você ver. E ficou maravilhoso esse jogo, já fiquei apaixonada nele. Aliás, todas as minhas peças eu fico apaixonada. Então, eu vou abrir aqui pra você ver, deixa eu puxar aqui pra cá. Olha só, é o suplá olho grego, simplesmente apaixonada nesse suplá. Vou fazer aqui o azul, esse aqui veio pra mim como azul bebê, mas ele não é bebê, ele é aquele azul mesmo da... do azul do olho grego mesmo, não é o bebê, o bebê dele é mais claro, mas no tom dele veio dizendo que era azul bebê. O branco, esse azul aqui, que era uma sobrinha que eu tinha, e o preto. Pra início aqui, usei aqui, fiz o anel mágico e fiz 12 pontos altos separado por uma correntinha. Na segunda carreira, no intervalo de cada correntinha, eu coloquei dois pontos altos e separado por uma corrente. Na terceira carreira, eu fiz em cada espacinho, três pontos altos separado por uma corrente. O intervalo de todo esse trabalho aqui é todo separado por uma corrente. Na próxima carreira, são quatro pontos dentro desse... desse espacinho aqui de corrente. Só que são... é... eu faço dois, faço uma correntinha e mais dois pontos altos. Fica aquele... eu chamo de lequinho, só que de dois pontos altos de cada separado por uma corrente. Aí, o próximo separa por uma corrente. E aí, vai... segue toda a repetição. Na próxima carreira, que é a quinta, né, é... vai ser dois pontos altos no intervalo de cada correntinha separado por uma corrente. Na sexta carreira, são três pontos altos separado por uma corrente. E a próxima, eu repeti três... três pontos altos altos também. E essa aqui, a próxima, já fiz quatro pontos altos, só que eu faço dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos que formam o leque. Já a última carreira aqui em branco, eu fiz dois pontos altos separados por uma corrente. E a primeira carreira aqui do azul, eu faço dois pontos altos, eu faço aqui a mesma repetição, é... da carreira anterior. Já essa carreira aqui, que eu não sei nem qual é a que nós já estamos, mas essa carreira aqui, eu faço três pontos altos separados por uma corrente. aí, ficou o total. Pra chegar até aqui, antes da gente começar a fazer esses lequinhos, fiz duas, é... carreiras de preto, quatro carreiras em azul, claro, três carreiras em branco e duas carreiras seguindo esse mesmo padrão aqui no azul royal. A próxima carreira aqui, olha, gente, ele vai bater certinho se você chegar a fazer igual eu te expliquei aqui desde o início. Aqui vai bater certinho esse lequinho. Você tem que ficar atenta à... a contagem de pontos, que tem que ficar... é... ficar com números pares, né? Então, aqui eu fiz o lequinho, é... são três correntes, aí eu venho aqui, ó, faço três correntinhas e venho aqui e faço um ponto baixo. Baixíssimo, né? Faço três correntinhas e um ponto baixíssimo. E a outra carreira em cada lequinho desse, ó, eu fiz aqui sete... Deixa eu ver. Foram três, seis, sete pontos altos dentro do intervalo. Aí, eu venho aqui no outro espacinho, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, já venho e pulo pro próximo. São os lequinhos padrões aí, pra você que já conhece. É... esse... biquinho aqui, ele é bem facinho. Só que você tem que ficar atenta. Quando for fazer aqui, esses números de lequinho aqui, tem que ficar números pares. Agora, eu vou tá abrindo aqui e te mostrando como ele vai ficar na mesa. Ah, vou te passar a medida antes que eu esqueça. Prontinho, eu coloquei aqui a minha fita pra você ver a medida. E de uma ponta a outra, ficou com trinta e sete centímetros. Ficou uma medida bem legal. É... um tamanho bom, que eu sempre faço por aqui. Fica sempre entre trinta e sete e trinta e oito centímetros. Já coloquei aqui também a minha etiquetinha dourada. Ficou um luxo essa etiquetinha, ó. Arte, leveza, casa e crochê. Ficou muito linda essa combinação dessa etiquetinha. Agora, eu vou montar aqui pra você ver como vai ficar. Prontinho. Já montei aqui a mesa. E ficou maravilhoso esse jogo de suplá. Muito lindo esse kit. Perfeito. Coloquei aqui a louça branca, que realça bastante com esse suplá. Coloquei aqui esse meu kitzinho que é dourado, com branco. Muito lindo. E ficou uma medida bem legal pra você ver que dá pra colocar o garfo, a faca. Só que esse meu kit aqui, são bem grandinhos. É... Esse meu jogo de faqueiro. Muito lindo mesmo. Coloquei aqui, é... Fiz a composição dos três. Coloquei aqui esse meu arranjinho, que foi eu mesma que fiz. Olha. É uma taça de sobremesa. Eu coloquei aqui uma jiboia pra ela enraizar. Eu quero fazer várias mudinhas. E ficou um arranjo muito lindo pra você ver que até com o simples você consegue deixar muito lindo a decoração da sua mesa. É só você usar aí a criatividade. Perfeito. Como eu só tenho três desse aqui, né? Aqui são as colheres. Deixa eu puxar aqui, ó. Meu tripézinho. Aqui só são os três, eu, meu esposo, meu filho. Então, eu só comprei três. Porque esse aqui é bem carinho. Aí que eu coloquei nesse, eu coloquei as colheres. Mas ficou assim. Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu puxar aqui. Ficou assim. A composição... É... Da mesa. Muito linda. E é isso, meu povo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aí no meu canal. E deixar a minha curtida. E deixar o seu comentário também. Um beijinho. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto